Temos o orgulho de apresentar mais um dos nossos projetos, um dos mais recentes, desenvolvido com a última geração de conceitos arquitetônicos. Sua fachada apresenta requinte, com proporções variadas em formas geométricas que nos fazem viajar nas linhas, com o intuito de entender o design que tanto nos chama a atenção. Seus revestimentos e vegetação são muito imponentes, tornando sua arquitetura nobre. O contraste da pintura fortalece o seu ar de modernidade, abraçado com o conforto que a madeira sempre apresenta. Esse terreno possui a largura ideal para a acomodação de três veículos, além de um ótimo espaço para uma entrada imponente. Desenvolvido por nossos melhores profissionais, ele foi pensado para um modelo de terreno muito comum entre os grandes condomínios. Suas dimensões são 15 metros de largura por 30 metros de comprimento. Com essas medidas à disposição, pensamos em uma residência completa, com a configuração ideal para uma família. Já na entrada da casa, temos um hall, com o pé direito duplo, fazendo a conexão entre os dois pavimentos da casa por uma linda escada revestida de pedra, que passeia entre duas grandes aberturas de vidro. Ao lado, de uma maneira discreta, abrigamos um lavabo que serve toda a extensão da residência interna, planejado com um estilo bem interessante e aconchegante. A sala de TV fica em um ponto estratégico da casa, fazendo uma conexão com a entrada da casa e as demais áreas sociais, como a cozinha e as áreas externas. Esse ambiente foi planejado com a mais alta qualidade do espaço e com revestimentos incríveis. A cozinha foi implantada de forma lógica e prática, conectando os demais ambientes da casa, bem ao lado da sala de jantar. É possível notar a praticidade deste local, facilitando o dia a dia, além da contemporaneidade deste ambiente. A lavanderia tem um estilo aconchegante e claro, com os armários bem planejados, tendo uma grande facilidade no dia a dia e uma boa iluminação. A área de lazer deste projeto é planejada de forma incrível, trazendo uma integração muito interessante com a casa. Pensamos em uma varanda muito agradável, onde abrigamos uma TV e sofás, para quando não houver o interesse de uma movimentação pelo interior da residência. A área da churrasqueira é completa, planejada para bons momentos de diversão. Pensamos em revestimentos e texturas contemporâneas, para ter uma conexão com o estilo da residência e que, além de tudo, fossem fáceis de limpar. O que define essa casa como um modelo de qualidade são os detalhes. Pensamos em uma piscina com um tamanho lógico para os dias atuais, sem exagero, mas qualificamos o espaço com uma sauna incrível de acesso para a piscina. Essa área da casa também abriga um banheiro que traz auxílio para a área de lazer. Ainda no pavimento térreo, há um dormitório que pode ser usado para hóspedes ou para uma eventualidade de quem não possa subir escadas. Não perdendo nada em termos de qualidade de espaço e texturas em relação aos demais dormitórios, este foi muito bem planejado em um estilo bem neutro. E o acesso para o banheiro é muito prático. O banheiro é muito interessante. Mantém um estilo neutro e possui uma iluminação e espaço excelentes. Passando para o pavimento superior, é possível notar que é uma área mais íntima, onde já na entrada tem um home office, ideal para que os moradores possam utilizar no dia a dia. Neste pavimento, existem três dormitórios. A suíte, que possui a sacada virada para a frente da casa, tem um espaço muito interessante, confortável e bem planejado, com a TV centralizada à cama. O acesso ao closet é rápido e prático e possui um tamanho ideal para solteiro, tendo seu espaço otimizado por portas de correr. Em seguida, há um banheiro, com tons mais rústicos e detalhes interessantes nos revestimentos e nichos, tornando o banho mais aconchegante, uma experiência diária de conforto. A outra suíte faz divisa com a suíte master, possuindo um tamanho médio com espaço suficiente para implantar os móveis de maneira mais natural e com fácil circulação. Os detalhes de revestimento e texturas valorizam ainda mais o ambiente. E ele ainda conta com uma sacada virada para os fundos, com vista para a piscina. O closet deste dormitório é um pouco maior que o primeiro, sendo perfeito para uma pessoa que gosta de mais espaço para roupas e acessórios. Seu banheiro não pode ser diferente dos outros. Um exemplo de bom gosto, com revestimentos e detalhes em preto, valorizando o estilo moderno da casa, trazendo consigo muita sofisticação. Passamos então para um dos ambientes mais importantes da casa, a suíte master, feita para abrigar os proprietários de forma a priorizar o comporto e bem-estar. Seu espaço é incrível, com uma iluminação ótima e uma vista direta para a área de lazer. Junto ao dormitório, implantamos um closet de alto padrão, com um espaço ideal para um casal. Em formato de L, esse closet garante uma circulação fácil de duas pessoas e um acesso direto ao banheiro, que também é espaçoso e conta com cubas individuais e tamanho confortável para uma ducha, além de uma banheira incrível. Finalizamos assim a apresentação de um dos nossos mais incríveis projetos. Se você se encaixa com esse perfil, esse é o projeto ideal para você, planejado nos mínimos detalhes para realizar o seu sonho.